Então, a hora é colocar a cerquicleta sobre o documento? Nós não podemos pedir um governo transparente e abrir. Nós temos uma democracia, nós temos um governo transparente e um governo abrir. Então, pensei que tem um artigo de exúm, de nós, o Opoembar, 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 o artigo de exúm, então, pensei que a hora é colocar a cerquicleta sobre o documento? Então, se essa hora é o Estado, por chegar no peligro, ou tem secretos de data, por três anos, em um instituto, ou em certas outras coisas, mas, nós temos um ingrediente, não tem que denominar, nem o artigo de exúm, não tem que pôr a cerquicleta sobre o documento. Agora, a pergunta está, o documento, não tem que pôr a cerquicleta sobre o documento? O documento, não tem que pôr a cerquicleta sobre o documento? Mas, agora, agora, vou pôr a cerquicleta sobre o documento, vou fazer isso na mente, desde a reunião, depois, o porto, agora, não vou fazer isso por mim, e não vou fazer isso depois, também. Então, esse é o assunto, de secreção, e confiabilidade. Vou pôr a cerquicleta sobre o documento, mas, se for identificar, como se, muitos homens, aqui, por outro motivo, que tem como representante do Pueblo e sacanafo, é nota um delito, é nota castigável por estar politicamente por estar em certa recuperação, pero se essa área de sua representação do Pueblo, que ele se põe ao Pueblo na altura, que certas coisas estão acontecendo, que não estão no seu bem-estar, que essa decidir é nota castigável. Por hoje, não está assim, de maneira que ele faz uma coisa que não está bom contra lei, então está castigável, então eu tenho a sua culpa. Esse tipo de coisa aqui. Mas eu me explico, é coisa que tem que na placa aqui para mostrar ao Pueblo um bom clã, Kiko, a diferença entre secreção e Kiko tem algo de confiabilidade e de outra banda, que ora vai imponer e na onda e com. Esse tipo de coisa, também está dando, porque o Mianco Deus, que não portaria que eu digo, turcos não estão na ponta e se crescer. O Pueblo não pode tomar nota de nada que está acontecendo dentro da sua governação e dentro da democracia, é onde nós a governação está abri e o governo está transparente. E pensei, mais que vida me tenha comunicado, me dá goza e muito amor aqui, então, o Pai Bim tem valentia, tem coragem de sair para a transparência de uma governação e uma governação abri. Aplausos Aplausos Obrigado.